Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Karine Pessan. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, comentar, compartilhar e trazer mais gente pra cá para conhecer o trabalho. É gente, o papo hoje é só mais um papinho mesmo. O vídeo também vou tirar essa maquiagem que eu fiz, vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas eu tô muito feliz. A gente alcançou mais de dois mil inscritos. Agora sim, né gente, começa a melhorar ainda mais pra nós. E eu quero ver, eu quero ver muito mais, sabem, muito, muito, muito o canal crescer mais e mais. Pra mim, sair desse improviso aqui, que é o meu quarto, né? E vamos lá, né? Eu tô aqui com o meu fone, provavelmente o microfone que tá gravando é dele, então não sei se vai ficar uma qualidade muito boa.